Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Saulo, o ponto de partida para o varejista, proprietário de uma loja de bairro, é ele começar a olhar de fora para dentro e muitas vezes de dentro para fora também do negócio dele. Ele que já tem o negócio pronto, o que ele pode começar mudando para chamar mais atenção do cliente ou até de novos consumidores? O importante é ele já começar a perceber o de fora para dentro. Então, por exemplo, a própria fachada dele, de acordo com o negócio dele, com a lei, logicamente, da cidade limpa, colocar um logo na fachada, isso mostra que uma organização está interna do que ele está fazendo. O cliente, quando está por fora, mesmo sendo uma loja de bairro, ele observando, poxa, que coisa organizada, que bonito, o que acontece? No mínimo, ele entra para verificar como funciona, mesmo sendo de roupa ou alimentação, o que for. Se você já mostra por fora que está bem organizado, ele vai entrar pelo menos para verificar como funciona lá dentro, os produtos que são servidos lá dentro. Bom, o consumidor olhou, gostou do que viu na fachada e vai entrar na loja. Então, vamos mostrar lá dentro do mini mercado modelo o que a gente pode usar como boas práticas para o varejista? Os produtos, as gôndolas, os painéis, como ele observa isso dentro da loja e como o cliente vai observar isso. A gente verifica, às vezes, que a gôndola pode estar muito bem organizada dessa forma, sem exagerar no número de produtos, aqui não precisa lotar isso, mas seja de uma forma organizada. Então, por exemplo, dessa forma que está aqui, está bonitinho. Às vezes você entra no mini mercado, ele coloca tudo dessa forma, aqui não é nem ele, é o próprio cliente que bagunça. Então, assim, está aqui. Então, ele tem que ter essa atenção para sempre deixar os produtos organizados. Até parece que dá um outro tipo de impressão dentro da gôndola. Importante também, dentro dessa gôndola, todos terem preços. Colocar preços. Eu vou mostrar para vocês mais para frente lá os preços também. Todos terem preços para identificar isso com o cliente. Ao mesmo tempo, os painéis de identificação e a iluminação em relação a esse tipo de produto. Às vezes, existem vários vinhos de mercado que têm todo esse suporte, ele está aqui, só que assim, a estrutura está mal organizada. Então, o cliente bate o olho e fala, poxa, às vezes ele pode pensar que até está fora de validade um tipo de produto desse porque está desorganizado. Então, a gente começa a observar isso da forma que ele entra e olha como está tudo bem colocado, organizado. E aí, você começa a colocar nos painéis, porque às vezes o cliente, ele está um pouco distraindo, não sabe onde está o quê. Aí está mais um cliente novo, mesmo sendo um mini mercado. Como fica essa relação desse cuidado de não misturar categorias, de deixar em cestas próximas? O mini mercado não tem muito espaço e ele acaba pensando, vou colocar a parte de bazar ou a parte de limpeza doméstica perto de quais produtos? Bebidas? O que ele pode fazer? Pesa comerciaria. Nunca faz isso. Não podemos. Até mesmo pela legislação não se pode fazer esse tipo de trabalho. Então, o que ele pode fazer? Agregar produtos que têm algo que se juntam. Aqui, por exemplo, a gente vai verificar aqui produtos para beber, que tem fraldas. Posso colocar aqui outros tipos de produtos também que agregue para o cliente isso. Eu economizo o espaço e, ao mesmo tempo, o cliente já encontra o que ele quer mais rapidamente. Principalmente, às vezes, a mulher, que pode estar com uma criança e assim por diante. Então, está aqui. Eu já pego isso e já trabalho com ele. Lógico, existem outros tipos de mercadoria que a gente pode agregar. Podemos com doce, com chocolate e assim por diante. Juntar essa barra. O mini mercado, o pequeno cliente, o espaço que ele tem, às vezes, não tem como fazer isso. Tantos no número. Então, ele tem que ter, digamos, um número de produtos reduzido, mas que satisfaça a necessidade desse cliente. Ele não precisa ter várias marcas de chocolate, eu preciso ter uma marca de chocolate onde eu possa satisfazer a necessidade dele no espaço também. E o que a gente pode encontrar também de solução para o varejista, até em épocas sazonais? Como ele pode destacar alguma categoria em termos de parceria, via distribuidor, via fornecedor? Mostra para a gente aqui o modelo que vocês têm. Esse espaço pode ser trabalhado também com o quê? Com os próprios fornecedores. Lógico que ele tem que ter um visual de frente para a porta. Ele pode colocar um degustador aqui, ele pode colocar uma representante aqui para mostrar o que é o produto. Pode fazer isso até toda semana com clientes, com fornecedores diferentes. Isso é ótimo, tanto para ele, como para o fornecedor, como para o cliente que está observando e está até experimentando um produto novo. Na parte dos refrigerados, tem alguns cuidados básicos também que o varejista de bairro deve tomar? Geralmente, não só a parte de refrigeração, como também a padaria e o açougue, eles são colocados no final do mini-mercado. Para quê? É um produto de destino, quer dizer, as pessoas vêm para comprar a carne ou o queijo ou o pão, né? Então ele pode colocar isso mais no final do mini-mercado para gerar circulação, praticamente em relação a isso. Dá resultado. Como também, existem outras ferramentas hoje como padaria, que existe aromatização agora. A tecnologia está trazendo aromatização de pão. Então você está lá naquele espaço, de repente, você sente um cheirinho de pão. Chama a atenção, vou lá e compro o pãozinho, porque também deu vontade de comprar. Saulo, tem uma parte também da loja que ninguém vê, o consumidor não vê, quem está passando pela rua não vê, mas é tão importante quanto a ponta da gôndola, a gôndola, a organização que é o estoque. Vamos lá para o estoque para ver o que a gente pode apresentar para o pessoal? Aqui a gente vê, está bem organizado, não sei se é assim geralmente. Não, geralmente não é muito assim, não. Geralmente tem mais caixa aberta, tem produtos que estão atrás, que às vezes tem um giro rápido e atrapalha você pegar. Existe, às vezes, um pouco de desorganização da questão de onde está o produto. Isso aí é uma questão que o Sebrei também trabalha muito com o cliente, como é que a gente pode melhorar o nosso processo logístico dentro do estoque. Geralmente, também, logo de cara, é importante deixar o local limpo. O que é deixar o local limpo, organizado com as caixas, precisa ter uma pessoa para fazer isso. Às vezes o pequeno empresário, como ele faz muita coisa ao mesmo tempo, às vezes ele não consegue fazer isso. Então, eu preciso de uma organização mais prática para isso e também fazer um processo onde eu consigo observar qual produto eu tenho mais giro para colocar mais próximo da saída. O Sebrei tem alguma indicação de qual é o mínimo e qual é o máximo também de funcionários para uma loja de bairro, um mini mercado? Tem um mínimo? Não, não existe um mínimo. Você vai observar dentro dos bairros, às vezes, do mini mercado, que o dono está no caixa e, de repente, o filho ou a filha ajuda ali para mostrar alguma coisa ou para carregar alguma coisa. E existe mini mercado também que tem até quatro caixas e a pessoa já tem um outro tipo de processo. Não tem um mínimo ou um máximo, tem muito da necessidade desse proprietário, empresário, em relação à demanda que ele tem no bairro dele. E há também a necessidade de sempre evoluir na questão de gestão. Eu acho que o Sebrei tem ajudado bastante também esse setor. Eu acho que é importante a gente ressaltar isso, os cursos, as palestras e ensinamentos que o Sebrei passa. O Sebrei tem ferramentas, por exemplo, com uma própria consultoria no escritório, onde o empresário pode, até de mini mercado, nós estamos falando sobre isso, trazer as suas necessidades. O que está acontecendo? Porque, às vezes, o que ele pensa que é processo, do processo vem estratégia de marketing, vem gestão de pessoas, vem sistema financeiro. Então, nós temos que, primeiramente, diagnosticar um pouco o que está acontecendo com ele e, de acordo com a sua necessidade e com a base, a gente ir dando um pouco de caminho para que ele possa desenvolver. O Sebrei tem várias consultorias que são gratuitas, tem palestras gratuitas e tem também cursos focados com isso e parcerias para a gente poder ajudar o empresário a se desenvolver, digamos, até mesmo a questão comportamental dele. Salo, muito obrigada pela sua apresentação. Acho que fica a dica aí para todos os empresários. Tem Sebrei no Brasil todo, não é só em São Paulo. Nós estamos no Enacabe apresentando o mini mercado modelo junto com o pessoal do Sebrei. E, se você gostou, procure também o Sebrei. Nós, também, da Neutrade TV, estamos aqui para ajudar. Até a próxima!